Crimes terríveis, famílias abaladas, uma expressão de frieza. O remorso é impossível. Se você pergunta para essas pessoas se elas estão arrependidas, elas só se arrependem daquilo que elas fizerem errado e que as levaram a ser presas. Porque do outro modo elas não se arrependem. Isso faz parte desta deformidade moral de caráter que essas pessoas têm, são portadoras desde que elas nascem. Ela sabe que ela praticou, porque praticou, mas é como se fosse um filme que assistiu. Então é como se fosse uma pessoa que assistiu um filme da plateia e não como autor, ator das cenas. Então sabe que fez, aquilo realmente é um ato consumado, mas ela não tem aquilo que se chama de mordedura afetiva naquilo que ela, ressonância afetiva com aquilo que ela fez. Volto a insistir, é como se fosse um filme que ela está assistindo da plateia. Então tem essa imagem, eu fiz, etc. Mas não é de fato como se fosse um autor, ator, ali atuando naquela cena. Existe explicação? A primeira questão é que muitas pessoas não desenvolvem vínculos entre as pessoas. O vínculo é uma relação que gera respeito, o respeito gera respeito. O vínculo tem a ver com escuta, a pessoa que se sente escutada, se sente validada. Isso tudo cria resiliência, cria resistência a reagir negativamente a uma série de estímulos, diminui a chance de violência. Então é preciso que se cuide muito da ideia de criar vínculo e escuta entre as famílias. Onde não a escuta, o risco de violência aumenta. Pessoas que respondem sempre com chavões, de forma generalista, que não percebem a outra pessoa, não percebem o filho. Então desenvolvem uma relação vazia. Então é muito importante que se cuide da vinculação das pessoas. Isso é diferente de submissão, é diferente de opressão. O vínculo é uma coisa que gera como desdobramento o próprio limite. Muitas pessoas não criam vínculo e querem impor limite e autoridade acreditando que isso funciona. Não funciona. O limite colocado sem uma criação de vínculo anterior gera mentira, gera fuga, gera violência, gera ignorar o outro. Então as pessoas crescem com poucos valores. Poucas questões, pouco sentimento. E outro fator que agrava muito é a questão do uso de drogas. Muitas drogas comprometem a capacidade da pessoa de empatia. O núcleo familiar não é dotado somente de amor, de carinho e de afetividade. Nós temos também, em algumas situações, pessoas violentas, pessoas perturbadas emocionalmente. Então nós detectamos três grandes problemas no seio familiar que podem redundar em crime. O primeiro deles é a questão financeira, é o dinheiro. É quando alguém dentro da família está de olho na herança. Ou está de olho, eventualmente, em algo que ele possa deixar como seguro. Nós temos diversos casos em que é simulado uma morte, como sendo uma morte natural, ou eventualmente um suicídio, mas na verdade foi um homicídio. O outro problema que nós encontramos no seio familiar é a questão de relacionamento. São pessoas que se relacionam com um potencial de agressividade em razão de ciúmes e possessividade. Mas, para mim, é muito claro que essas pessoas não têm condições emocionais de se envolver no relacionamento. Mas elas acabam se envolvendo, aflora a possessividade e o ciúme. E, muitas vezes, o homem mata a mulher e, menos vezes, a mulher acaba matando o homem. Então, isso também fica muito claro em crimes familiares. E, por último, nós temos que dizer que no seio familiar nós encontramos pessoas que têm um desvio de conduta sexual. Ou seja, normalmente pessoas que têm atração por menores de idade, pedófilos, estupradores e menores. E aí, você vai encontrar pai estuprando filho, padrasto estuprando filho enteado ou enteada, sobrinhos e assim por diante. Então, mesmo no seio familiar, onde todo mundo acha que é um mar de amor e carinho, isso não é verdade.